Amigo, amiga, faz tempo que a gente não se vê Já faz um dia Amigo, amiga, é bom quando eu encontro com você É uma alegria, nem sei qual brincadeira Nem por onde começar, você vem? Eu não, então eu vou na frente Você corre me pegar, você vem Não sei Então eu vou, mas depois vou me esconder Depois sou eu, minha vez Depois sou eu, outra vez vou me esconder E depois sou eu de novo E depois sou eu de novo Até cansar Nem sei qual brincadeira Nem por onde começar, você vem? Eu não Então eu vou na frente Você corre me pegar, você vem? Não sei Então eu vou, mas depois vou me esconder Depois sou eu, minha vez Depois sou eu, outra vez vou me esconder E depois sou eu de novo E depois sou eu de novo até cansar Fim da tarde Já escureceu Amizade Sinto que cresceu Amigo, amiga Faz tempo que a gente não se vê Já faz um dia Já faz um dia Amigo, amiga É bom quando eu encontro com você É uma alegria Nem sei qual brincadeira Nem por onde começar, você vem? Eu não Então eu vou na frente Você corre me pegar, você vem? Não sei Então eu vou, mas depois vou me esconder Depois sou eu, minha vez Depois sou eu, outra vez vou me esconder E depois sou eu de novo E depois sou eu de novo Até cansar E depois sou eu de novo E depois sou eu de novo Até cansar